Olá, tudo bem? O meu nome é Abramar, sou a inteligência artificial do canal Dicas de Informática Shopping. Estou aqui convidando você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever, deixar para mim aqui o seu like, deixar para mim aqui também o seu comentário e seguir a gente nas nossas redes sociais. É com você quem... Obrigado, Abramar, pelas informações sobre as nossas redes sociais. Então, galera, no vídeo de hoje eu vou te ensinar duas maneiras para você limpar o seu HD. Isso mesmo, você vai fazer uma limpeza de disco aí que vai liberar até 30 gigas de espaço, dependendo como está o seu HD aí, tá? Vamos lá, vou mostrar para você como é que você vai fazer esse procedimento. Você vai pegar, vai vir em meu computador ou este computador, vai clicar sobre ele, Vai vir aqui e vai clicar no seu HD com o botão direito do mouse e vai descer até a última opção, propriedades. Clicou em propriedades, ele vai abrir esta janela para você. Você vai clicar neste botão aqui, ó, limpeza de disco. Vamos esperar, ele vai calcular para você o quanto ele vai poder liberar de espaço. Só que aí a gente não vai fazer a limpeza por aqui, porque a gente não vai limpar somente estes arquivos aqui, tá? A gente vai limpar também arquivos do sistema, tá? Então a gente vai fazer o que? A gente vai clicar aqui. E estes arquivos do sistema, pessoal, são aqueles arquivos que às vezes você faz uma atualização. Você está no Windows 7 e vai para o Windows 10 e ele deixa armazenado aí por um tempo o sistema operacional na sua máquina, guardado em uma pasta. Caso você queira, você retorna para a versão anterior do Windows, tá? Então, vamos lá. O que você vai precisar fazer? Você vai... No caso aqui, o meu já está tudo marcado. Mas se no seu caso não estiver marcado, você pega e marca todas essas caixinhas, tá? Vai estar... Algumas caixinhas aqui vão estar desmarcadas. Você pega e marca todas. Deixe todas elas marcadas. Igual está a minha aqui. E aí você vem aqui e dá um OK. Aqui ele vai te perguntar se você deseja realmente excluir esses arquivos, porque não há jeito de recuperar. Você pode pôr excluir, tá? Porque a gente sabe que há aqueles arquivos temporários de programas, né? Até programas mesmo que você já desinstalou na sua máquina, ok? Então ele vai aí fazer um processo de limpeza e vai deixar o seu computador muito mais rápido, tá? Dependendo do seu computador, ele pode demorar bastante. Pode levar até horas. Dependendo aí da quantidade de arquivo que tiver de sistema antigo no seu computador, tá? Ele pode liberar em torno aí de 20 a 30 gigas. Isso mesmo. Você pode ganhar 30 gigas aí de espaço livre no seu HD ou SSD, tá bom? Então, você fez esse procedimento. Pode fechar. E aqui eu posso fechar também. Agora, se você quiser fazer um procedimento também mais rápido, sem precisar entrar nesse caminho todo que eu ensinei aqui, você pode fazer o seguinte. Você pode digitar aí na sua barra de pesquisa. Você vai digitar aí CMD, que é o famoso prompt de comando. Aí você vai vir com o botão direito do mouse e executar com privilégios de administrador. Clica nele. Ele vai aparecer. Você vai dar um sim. Agora, ele abriu essa tela aqui pra você. Tá? Você vai aí executar o comando que eu vou deixar aí na descrição pra você. No caso aqui, ó. E essa função, ela tem uma vantagem. Eu vou mostrar. Você vai colar esse comando e ele vai abrir aqui pra você essa janelinha, perguntando se você deseja fazer uma limpeza de disco. Só que tem uma vantagem. Se você tem mais de um HD aqui, na hora que você vai fazer a limpeza de disco, né? Você pode escolher a partição que você quer. Exemplo, lá eu tenho lá o HDC e o HDD, né? Ou o HDA. Aí você depende da letra que você tem no seu HD que aparece. O HDF. Aí você vem aqui e escolhe aqui a opção que você quer. Né? No caso, eu não tenho. Eu só tenho a C. Então, isso também serve pra partições. Você vem aqui e dá um OK. Ele vai começar a calcular pra você o armazenamento que tem no seu computador. Ok? Ele começa a calcular. E aí vai aparecer pra você aquela tela com as funções aqui, no caso, que eu mostrei anteriormente. Tá? Se caso não estiver marcada, você faz a mesma coisa. Vem aqui e marca todas. E aí você vem aqui e dá um OK. E ele vai começar o processo. No caso, ele vai primeiro perguntar pra você se você deseja realmente excluir, porque você vai perder aqueles arquivos. Tá? Lembrando que são arquivos temporários dos sistemas de versões antigas do Windows. Enfim. Atualizações antigas aí que ficam pesando o seu computador. E não tem problema, porque uma atualização vai passando por cima da outra. Tá? Então, ela vai ficando, vai acumulando. Não é que ela vai tirar as atualizações do seu computador. Ela só vai apagar o histórico das atualizações. As atualizações vão manter pra você ter mais espaço aí no seu HD ou no seu SSD. Aqui agora você vai dar aí um excluir. Ele vai começar a fazer aquele processo. E aí você vai ter o espaço liberado pro seu computador. Tá? Você vai ganhar aí, dependendo, igual eu falei, pode ganhar em torno de 30 gigas de espaço fácil fazendo essa limpeza de disco. Além de ajudar na limpeza de disco pra você ganhar desempenho, ajuda também na reinicialização do Windows. Ajuda você aí a ter um desempenho melhor no seu computador. Na hora que você vai ligar, ele liga bem mais rápido. Ok? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já desce aqui embaixo. Deixa o like. Ativa o sino das notificações pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. E como é de costume, nós nos encontramos num próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.